Está começando agora mais um programa Carina Andriotti, hoje diretamente desta loja deliciosa Que eu adoro de paixão, vocês sabem, chocolates Brasil Cacau E olha o carinho que eu fui recebida hoje com esse cappuccino maravilhoso com chantilly Que eu adoro, já estou salivando, que eu adoro, é maravilhoso Se você ainda não experimentou, corre para cá e venha saborear essas delícias daqui E eu adoro começar o programa sempre anunciando mais uma parceria aqui do programa Hoje com colchões Ortigosa, que máximo, nós vamos mostrar tudo que eles oferecem São super tradicionais na cidade, há mais de 50 anos com a loja E fiquei muito feliz mesmo com essa nova parceria Semana que vem a gente vai mostrar a loja para vocês E agora então, vamos ficar com a matéria lá no Instituto Embeleze Você sabia que o Instituto Embeleze é a maior escola de beleza do mundo? Pois é, é isso mesmo, a maior escola do mundo de beleza Que forma os melhores profissionais na área Olha, tem os cursos aqui de cabeleireiro profissional, maquiagem profissional, manicure e pedicure, depilação profissional, barbeiro, academic hair E especializações também, tudo aqui no Instituto Embeleze Jaú Que está sempre de portas abertas para você vir até a escola, conhecer, perguntar sobre os cursos, saber sobre as aulas, acompanhar Isso é muito bacana aqui da escola Aqui você vai encontrar os melhores profissionais para poder realmente qualificar direitinho você A ter a sua independência financeira, isso é o máximo, né? Você faz aqui o curso de cabeleireiro, que dura mais ou menos em média um ano e um pouquinho E você já pode começar a trabalhar durante o curso Conforme você for aprendendo, você já pode começar trabalhando Você monta o seu próprio negócio, faz o seu próprio horário, ganha aí o seu dinheirinho É muito bacana isso A gente tem vários depoimentos de pessoas, assim, super bem sucedidas Que começaram aqui no Instituto Embeleze Então vem pra cá, olha, todas as qualificações estão com início imediato Então qualquer um dos cursos que eu falei pra vocês Você pode vir até aqui à escola e já começar Não fica deixando pra depois, não Escuto muita gente, porque a gente já tá, né? Final de agosto, começando o mês de setembro Já fala, né? Ah, já tô no final do ano, né? Agora vai assim mesmo, ano que vem eu penso nisso Não, não perca tempo, comece já O ano que vem, começando o ano, você já pode estar trabalhando na área Então não perde tempo de jeito nenhum Também, olha, está com 30% de desconto Nas parcelas do curso 30%, é, gente? 30% é bastante Então é pra vocês virem mesmo A taxa de matrícula é gratuita Então você não vai pagar pra se matricular E vai pagar com 30% de desconto as parcelas É o máximo, né? O horário de atendimento é super amplo Das 9 da manhã às 18 horas durante a semana E aos sábados também, olha, das 9 às 17 horas Então, no sábado, às vezes é mais tranquilo pra você Vem aqui na escola De sábado tá tendo todos os cursos Normalmente você pode acompanhar Então vem conhecer, que eu tenho certeza Que você vai se apaixonar pela escola Pelos instrutores São todos o máximo Então, venha pra Instituto Embeleze Se profissionalize na melhor escola de beleza do mundo Vem pra cá Colégio Nier Formando o seu filho Preparando o seu filho, na verdade, pro mundo Vá conhecer a escola E Nutty Bavarian Fica lá no território do calçado E são as castanhas Os grãos glaciados Deliciosos Corra pro território E delicíssimo Agora vamos pra uma matéria linda Porque a gente adora acessórios, né? Brincos Os anéis com Prata Story Prata Story Prata Story Aqui no Jau Shopping Sempre, sempre com novidades pra vocês E agora, né? Vamos começar aí Primavera, verão Estação de cores Que a gente adora Prata, né? Eu acho que prata no verão É tudo de lindo Bom, prata sempre, né? Né, Vanessa? Tudo bem? Tudo jóia E você? Também Tudo jóia Amamos prata, né? Amamos prata O ano todo, né? Mas no verão Em especial Ela entra em cena Com certeza Todo mundo acaba usando Vai pra praia Vai pra piscina A prata combina com tudo Não é pesado Com o mundo dourado Que ele já é mais social, né? É Então a prata é super verão Muito! Eu adoro! E as pedras, né? As pedras são maravilhosas As cores, tudo, né? Sim Agora no verão A gente entra bastante Com turquesa Todo mundo pede O coral O lápis lazuli também Que é uma pedra É Totalmente É Atípica É Mas ela é Ela é muito usada Tem poucas peças dela É muito ligado com Signos Energia Todas as pedras Verdade? É? Depois a gente faz Uma matéria só sobre isso Ai, eu quero muito Mas Sim Mas o lápis lazuli Ele tem muitos benefícios Pra quem usa Enfim E agora no verão Vem bastante lápis Que é um azul, né? Um azul mais escuro Uma tonalidade mais escura O turquesa O coral O esmeralda Também Todos, né? Na verdade tudo, né? Tudo Então A gente já tá recebendo A coleção de verão Que tá em cima incrível Tá muito linda Então Daqui a pouquinho Vocês podem vir pra loja Já conhecer a nova coleção Que tá demais Tem que vir mesmo, né? A mulherada Não dá pra ficar sem Um acessório bonito Uma coisa bonita E a gente gosta de sempre Tá renovando, né? Eu falo Meu marido fala Merda, não tem mais onde Enfiar E você sempre arranja, né? Marca E às vezes você coloca Um brinco Você já tem aquele brinco Há um tempão Com um colar Novo Parece que você tá Todo de acessório novo Até a roupa Até parece que você Comprou roupa nova Então Não, é Eu falo que o acessório É Dá uma vida no look Completa o look Né? Que o que ia ser Da sua blusa Sem esse colar Básica, né? Super básica Tô de jean Branco Então, assim Ele ficou Ele deu aquele Champ É É outra coisa Dá vida Eu acho que dá vida Alegria pra pessoa, né? Sim Pra quem usa É pra quem E ainda tem o lance Das pedras, né? É Quem gosta Quem Vai procurar saber Acaba gostando bastante É legal Sempre quer ter novas pedras Ligadas àquilo que Te favorece Tudo, né? Todas as pedras Uma de cada cor Uma pra cada dia Da semana, né? E agora A gente também Tá recebendo Uma coleção De bolsas De verão É, gente Umas bolsas Que vem aqui Olha, combina Com a necessaire Bolsas pra Praia Piscina Olhem só Essa Esse conjunto Dessa daqui Com a necessaire Para tudo Preciso, Vanessa Essa Preciso Demais, né? Dá Dá vontade De pegar uma De cada cor Dá pra você usar Na praia Na piscina Pro clube Tudo É E vai Arrasar Ah, vai Porque ali A Diana Ele tem aquela Essa pintura Também Que ela é feita A mão E dentro Ela é toda Emborrachada Então se cair produto Não vai estragar a bolsa É, bem legal O máximo E ela é enorme Gente Cabe Muita coisa Aqui Toalha Filhos do marido De todo mundo Cabe mesmo Dá pra você pôr As suas coisas Da família inteira Mesmo Porque ela é Enorme Tem um tamanho Excelente E o necessaire Que a gente sempre precisa Para carregar peças menores Olha que linda E também serve Como porta joia Para uma viagem Para você levar As suas peças Para a viagem O máximo Amei Tá lindíssimo Essas cores O pink é demais O pink O pink e o turquesa A combinação deles É super verão Super alegre Super pra cima Demais O pink é demais Mas essa amarela Parou o trânsito Literalmente Né gente Olha isso Mulherada Vem buscar a sua Porque Acaba correndo Olha Amei Minha cara Essa bolsa Vanessa Que é isso É Linda Ela é Toda feita a mão Também Bordada Essa bolsa Veio da Tailândia Até pelo elefantinho Dela Né Enfim Ela é muito linda Muito Muito Diferente Né Bem exclusiva Exclusiva Você escutou Então se demorar Vai ficar Sem Lindíssima Demais Olha também Olha que essas As pedras aqui Toda bordada Gente A mão É demais Lindíssima E também Bem colorida Alegre Bem verão Combina com tudo Às vezes a pessoa Fica preocupada Não vai combinar Combina com tudo Combina Agora A gente não tem Mais aquele costume De sair toda Combinando Até é feio Quando fica tudo Combinadinho A gente até Nem gosta mais Lógico Então dentro De um bom senso A gente Usando as peças Cai Cai bem E essa bolsa Ela é maravilhosa Aquela que você Também não precisa Caprichar muito No look Um branco Um preto Um mescla Um off-white Exatamente Fica maravilhosa Uma calça jeans Com uma camiseta branca Gente E essa bolsa Só vai dar ela Só vai aparecer ela Muito linda E também Na linha Verão A gente tem Esses colares Esses colares São de metal São indianos É Lindíssimo Sim Eles são Bem coloridos Também Como o meu Ele dá Um ar Bem despojado Não são peças caras Né É Olha lá Tem um preço Bem acessível E dá pra Usar Usar muito Exatamente Dá pra usar muito Então a gente tem Alguns modelos Aqui na loja Vocês podem Estar conferindo também Temos preto Temos turquesa O verde O lápis lazuli O verde Combina mesmo Com tudo Bem legal Mesmo com uma Peça mais fina De roupa Se for usar À noite Cai bem E cai também Com uma calça jeans E camiseta branca Como eu já falei Dá pra todas As ocasiões Mesmo A gente também Está recebendo Toda semana A gente recebe Novidades Mas na linha De bolsas Na linha de colares A gente vai estar Recebendo bastante Coisa Até o Comecinho do mês De setembro Então Vocês podem Ver conferir A coleção Que está bem Legal Também Não perde Tempo As peças São exclusivas E se você demorar Você fica sem E lembrando Então que ela vai Estar recebendo Mais lindezas No começo do mês E é claro Que o programa Vai voltar Né Vanessa Para mostrar Essas lindezas Claro Até o No próximo mês Vocês vêm conferir Tudo E a gente Queria lembrar Também Que a gente Manda para Todo o Brasil A gente Manda via Correio Manda para o pessoal Da região Que não pode Vir ao shopping Vocês escolhem As peças A gente faz O atendimento Via WhatsApp Ou Facebook E nós enviamos Para todo o Brasil Olha isso É o máximo Então Você pode também Pedir as suas peças Via WhatsApp E ela manda Para vocês Obrigada Vanessa Mais uma vez E parabéns Pelas lindezas Obrigada Eu que agradeço Até Até Um beijo Corra para o shopping Escolher as suas peças Essas lindíssimas Em prata Stories E Café Brasil Mega Story Fica no shopping Do calçado Primeira loja lá Uma loja enorme Lindíssima Esperando por você E comece Agora mesmo A sua reeducação Alimentar Com a nutricionista Camila Geraldi Ligue E agende A sua consulta Agora eu vou Para um breve Intervalinho Mas eu já volto Tchau 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 A Gabi Biju A Gabi Biju O endereço certo Da moda feminina Aqui você encontra Bolsas, carteiras Cintos, maquiagens Bijuterias Lenços, roupas Entre outros Venha nos visitar E comprovar Nossos ótimos preços E produtos De excelente qualidade A Gabi Biju A Gabi Biju A Gabi Biju está localizada Na rua Lourenço Prado 560 No centro de Jaú Telefone para contato 3626 1181 Tchau 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 Estou de volta E delícias E muitas novidades E perfumes Aromas deliciosos Os melhores produtos Em perfumaria Sumire E agora também Com vários cursos Para vocês Então vão até lá E saibam mais E eu aqui Saboreando Me deliciando Aqui com o meu Caputino Gente Está maravilhoso Delicioso Aqui na Chocolates Brasil Cacau Vem para cá Você também Se deliciar Com todas as delícias E agora Vamos saber Mais novidades Em Fernando Papelaria E Informática Fernando Papelaria E Informática Uma loja Mais que completa E sempre com novidades Sim Sempre com novidades Que já chegou Que já chegou Vai chegar Bastante novidades Hoje nós vamos mostrar Algumas novidades Para as crianças Para os adultos Adolescentes Para todo mundo Que quer usar Que quer usar a imaginação Que quer Como trabalho Também Tem bastante coisa Aqui para a gente Estar mostrando Então vamos ver Começando Com o papel neon Que chegou Ele é no tamanho Do sulfite No tamanho A4 Só que ele é um pouquinho Ele é mais grosso Que o sulfite Ele é nessa gramatura De 180 gramas E nessas cores assim Neon Nessas cores vibrantes Então você tem Uma infinidade De Do que você pode usar De possibilidades Que você pode usar Até aqui No próprio A embalagem Aparecem Algumas coisas Que você pode fazer Convite De casamento De aniversário Tem bastante Opções Aqui E quem trabalha Bastante com artesanato Usa bastante A criatividade E dá para fazer Aí tem Várias cores O pacote Olha Verde O laranja Esse amarelo Aqui Limão Um amarelo neon Mes Adorei Gente Olha esse Pink aqui Se não é a minha cara Que máximo É verdade Dá para fazer Dá para fazer Muita coisa Mesmo Dá para fazer Bastante coisa Para a criança Recortar Brincar Colar Então tem Bastante coisa Que dá para fazer Trabalho de escola Às vezes Na matéria de artes Dá para fazer Alguma coisa Bem elaborada Bem bonita Eu ia falar Educação artística Educação artística Na nossa época Hoje é aula de arte Eu já peguei Do jeito do Fernandinho Ele fala É artes 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 Então vamos de artes O Murilo também fala Artes Mas na nossa época Educação artística Até o nome das coisas mudam Sim Até o nome das coisas mudam Depois a gente tem O papel mágico Esse papel aqui Na feira escolar Que a gente foi No final do mês passado Ele era assim O que tinha de novidade Em questões assim De papel Fora o restante As mochilas Os cadernos Então ele é um papel No tamanho também Do sulfite Ele é inteiro preto Aí ele vem um bastão Junto E você começa aí A desenhar A escrever Aí que ele vai aparecendo As cores Ele é um papel Mágico mesmo Olha que mágico Sim Porque você vai ver O papel inteiro preto É só você começando Aí a desenhar Que ele vai aparecendo Aí vai aparecer um vídeo Né Karina De como fica Você desenhando As cores E assim Bem legal Quem já Quem comprou Aqui na loja Depois enviou Pra gente O que fez Sabe É pra dar de presente Montou alguns livros Alguns caderninhos Assim Ah seis meses De namoro Ah que bacana É E aí colocou foto dentro Ou pra criança De seis meses Cinco meses Do bebê Assim É bem legal Não pode desenhar Com ele Com outro lápis Com caneta Tá Tem que desenhar Com o bastão Que vem nele Tá bom Mas é um papel Assim super legal Já tem aqui na loja Você pode ligar Pedir aí via WhatsApp Facebook Todos os meios Aí das redes sociais A gente entrega aí Pra você Pra você tá usando Trabalhando Usando aí a sua imaginação Mas é uma opção Mas é uma opção Pro pessoal Muito legal Eu falo que essas coisas Também servem de terapia Que é uma delícia Sim sim É que nem assim Quando saiu aqueles livros De colorir Né Isso Então esse daí Agora você que vai aí Se distrair Você que vai fazer As suas mandalas Né É bem legal Assim Pra você se divertir Mesmo Se distrair Que legal Adoro Adoro E também Vem livrinhos Pra pintar Pra colorir Né Isso Depois a gente tem aqui Para as criançadas Pra divertir aí A criançada em casa Pra sair um pouquinho Aí do videogame Da televisão Né São esses livrinhos Aqui pra colorir Esse vem com a Com o giz de cera Tá E também tem Essa outra opção Que vem com a aquarela Né Que a criançada Gosta bastante da aquarela Já vem com o pincelzinho Aí tem várias opções Tá Tem aí ó Tem dos pets Tem da Minnie Tem dos carros Tem bastante opção aí Uma opção também Pra dar de presente Né Pra criançada Pode dar de presente Olha Olha que lindinho Esse o bom dinossauro Bonitinho A princesa Sofia Que tá na moda Que as crianças gostam Bastante Ai que legal Né Então tem bastante opção também Tá Isso é muito bacana Pra presentear Porque eu sei né Quando os filhos Estão aí no jardim Da escola São bem novinhos Tem aniversário Toda hora Né E essa é uma opção Muito bacana De presentear Sim Bastante Aí tem esse daqui também Esse aqui já é Ele é uma outra opção Né Ele vem também O giz de cera Pra desenhar Mas além disso Ele vem alguns brinquedinhos Vem assim Pra você montar Quebra-cabeça Né Tem outras opções aí Tem o jogo da memória Vem o quebra-cabeça Pra criança aí Recortar E fazer o jogo da memória Fazer o quebra-cabeça E também Ele é pra colorir Também bem legal Olha que diferente Na minha época Só tinha o livrinho De pintar Só E olha lá ainda Né Sim Com certeza Olha lá Aí chegou aqui na loja Também O guache neon É Hoje eu tô tudo no neon Tudo bem alegre Hoje estamos todas coloridas Bem coloridas Que bacana Isso Que esse aqui né As crianças brincam muito Com o guache Só tinha aquelas Corezinhas né Tradicionais Isso Seis cores ou doze cores Agora chegou o neon Então você pode brincar Ele pinta EVA também Tá Isso Pinta EVA É bastante gente Faz bastante trabalho com EVA Então ele pinta EVA também Aí tem ele no neon Chegou ele também com glitter Brilho Delícia Chegou ele com glitter E chegou ele também metálico Olha Tá Isso Esse é com glitter E esse aqui são cores metálicas Ai que máximo gente Eu falo né Que eles inventam de tudo Né De uma marca assim bem legal Que é a Acrilex Né Que ela é bem assim Tem bastante coisa né Então É Assim As crianças adoram Gostaram Que vieram aqui na loja Mãe guache neon Vamos levar Claro E que nem eu falei né Também pra quem trabalha Com artesanato É mais uma opção aí Pra tá fazendo Tá Então assim Pras crianças foi isso né E os adultos também Aí nós vamos agora Mostrar as agendas Que já chegou aqui na loja Então Vamos lá Agendas lindíssimas Já 2018 né Rê Sim Já 2018 Algumas opções Tá chegando mais ainda Até chegou na verdade Mas né Ainda não tá aqui Chegou essa semana ainda Mas tem bastante opções aí E como eu falei né Tá chegando bastante Então Você aí O consultório médico Que precisa aí Da agenda Já pra tá agendando Pra 2018 Pode tá ligando aqui Pra gente Que já tem né As comerciais É Próprias aí né Pra quem usa bastante né Que são essas daqui São as maiores né São as maiores né As comerciais É médico precisa mesmo Porque a gente vai agendar consulta Já não tem mais pra esse ano Sim é Então né Essa que ela tem né O dia Tem hora Ela tem hora de meia e meia hora né Então É Bem usada Essa daqui também A gente vende muito Essa agenda Que ela é grande ó Ah que legal Também tem horário né Também tem hora Começa sete da manhã Vai até as dez da noite Ela é Grandona Então a gente vende Bastante assim Esses dois modelos de agenda E tem outros modelos também né É Mais simples Menorzinhas né Que gostam aí Olha que linda essa Super bonita Uma opção bacana pra presente também né Sim também Uma opção também pra presente Que nem eu falei Tá chegando bastante modelo aí né Tem É daquele outro modelinho ali Espiral né Então tem bastante coisa Aí também temos As infantis também É claro né Porque as crianças também Adoram agenda né Sim Gostam Aí olha Tem assim Do Romero Brito Tem assim ó Quem né Gosta de uma coisa mais casual Não quer nada de De estampa né Então tem assim Mas também tem estampa Bem discretinha Olha que graça Essa Essa Olha que bonita Né Então tem Uma opção assim né Uma estampadinha Mas ela é bem engraçadinha né Tá discreta Uma estampa discreta né Sim Uma estampa discreta Muito legal Já chegou capricho Olha As meninas aí Fã de capricho Tem bastante Olha Linda Ela é muito bonita O unicórnio né Que tá aí no auge Tá Tá no auge Tá Olha Olha É É Quem é fã aí de capricho né Que gosta Aí tem a opção no espiral E também tem a opção no brochura né Um pouquinho menor né Mais barato também Mais em conta Aí tem várias capas também Olha A preta Também bem legal Tá Aí tem Pros meninos aí Tem turma da aventura Olha Quanta opção gente A Minnie Olha que linda O da Minnie Muito bonita Então Chegou aqui Vários modelinhos E tá chegando mais né É só vir aqui Que tá Quem tá precisando Que nem você falou Até mesmo Pra presentear né Acho que é bem legal né Dá pra presentear aí Com as agendas Também a gente entrega Preciso pra presente A gente embrulha Manda embrulhado Manda tudo certinho Nossa isso é muito bom Porque hoje a gente Faz tudo correndo né É E as vezes você esquece Daquele presente Que tem que Né Que tem um aniversário aí E tem que dar Olha aí Não tem tempo de vir Só ligar Vê o que você quer E eles mandam já Embrulhado pra presente Tudo pra você Ai que demais isso Sim é pra presente A gente já manda embrulhado Tudo certinho Só pra Com o cartãozinho ali Só pra você colocar seu nome E entregar o presente E ir pra festa Que paz O máximo E os contatos E os contatos também Tô vendo que tem aí Vários novos Rê Sim Chegou alguns modelos Aqui do papel contato Algumas estampas É Em madeira Em estampas Em estampados mesmo Assim Chegou bastante coisa Assim Bem legal É uma coisa que o pessoal Tem Gosta bastante Que dá pra Pra usar E bem Também chegou Novidades aqui em contato Lembrando que aqui no Fernando Papelaria e Informática Uma loja completa Tem também toda a parte de informática Né Rê Sim Toda a parte de informática Vem da manutenção É Tem Você vai encontrar de tudo Telefone No break Site fiscal Tudo você encontra aqui É uma loja completa mesmo É papelaria Escritório Informática E a manutenção Também Olha isso Tá tudo aqui Você já faz tudo aqui né Rê Sim Tudo aqui Pode vir aqui Que você vai sair tudo prontinho Adoro Rê Obrigada mais uma vez E logo eu volto Eu que agradeço Espero vocês aqui Vindo até a loja Pra conhecer Pra ver as novidades Pra ver as informáticas Tem um notebook legal Aqui a pronta entrega Você A gente já Já leva Já instala os programas Você já leva ele pra usar O computador Também a gente monta Aí pra vocês Pode vir aqui A gente tá Toda a equipe aqui Do Fernando Papelaria e Informática Esperando É isso aí Vem pra cá Você também Um beijo NUTH 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 Bavaria NUTH 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 Saborosas e nutritivas NUTH Glaceadas Corradinhas na hora Amendo, amendoim Castanha de caju Macadam e noz Pecão De canela vai te seduzir É de taraguá na boca Você não vai resistir NUTH 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 Bavaria NUTH 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 Bavaria Música 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 Se você gosta de fazer as coisas de um jeito diferente Você é como a gente Se você é movido por suas paixões e gosta de aprender sentindo tudo na pele Você é como a gente Se você aprende em qualquer lugar, senhora marcada E ao invés de seguir ordens, você encara desafios Você é como a gente Se as fronteiras não são barreiras pra você Porque, certamente, a gente fala a mesma língua IASG Inglês diferente pra você ser um cidadão do mundo Música 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 Se você quer tudo que precisa, alimentar as praças de alimentação, as melhores lojas É no Jaú Shopping E agora com a volta da promoção Pague um leve dois É isso mesmo De segunda a quarta-feira Vá se deliciar E agora, também, muitas lindezas Muito amor No berçário e escola infantil Vila Amor Vá conhecer a escola que eu tenho certeza que você vai se apaixonar Você vai se apaixonar também pelos tratamentos em Sorri Prime Fala aí, doutor Fernando Cuide do seu sorriso aqui em Sorri Prime Hoje o doutor Fernando está aqui no programa Pra gente falar um pouquinho sobre os clareamentos dentários Né, Fernando, tudo bem? Tudo bem, Karina Vamos falar sobre clareamento dentário Foi o que a gente estava conversando Existem dois tipos de clareamento O a laser e o de moldeira Que é popularmente conhecido como clareamento caseiro Ah, tá Então, vamos começar do começo Vamos aí pelo primeiro O clareamento a laser O que seria, como seria, procedimento Conta tudo pra gente, doutor O clareamento a laser A gente usa um ácido Que é colocado nos dentes E é feito em sessão única Às vezes a gente pode colocar também uma outra sessão Fazendo em duas sessões São sessões de uma hora a cada Intervalos de 15 em 15 minutos Então, a gente faz uma sessão de 15 minutos Para mais 15 minutos Para mais 15 minutos Em torno de 45 minutos a uma hora de procedimento Isso em cima e embaixo? Na arcada dentária Superior e inferior Todo mundo pode fazer esse clareamento a laser? Ou tem algumas restrições? Olha, o que eu indico sempre, Karine É para pacientes acima de 18 anos Crianças, assim, não indico muito não O que a gente indica também é assim Para pessoas que têm sensibilidade dentária Como desgaste de dentes Desgaste de dentes anteriores Ou problemas de sensibilidade De acordo com inflamações ou infecções no dente Eu não indico muito O resto é indicado para todos os tipos de pacientes Porque deixa, né Falam que deixa o dente mais sensível, é isso? Ao gelado, ao quente Como funciona o clareamento? As pessoas, elas têm uma dúvida muito grande Que elas perguntam assim Fernando, ele enfraquece os dentes? Não, ele não enfraquece O clareamento, ele vai agir na matriz do dente Que é na matriz do esmalte do dente Ele vai mudar a cor do dente Somente isso A estrutura dentária não vai mexer em nada Nem no cálcio, nem na parte da dentina Ele não interfere Qual que é o problema? Como ele vai abrir os canalículos dentinários E esse ácido vai penetrar pelos canalículos Pode ser que esses canalículos fiquem entreabertos Aí pode criar uma sensibilidade dentária Em todos os pacientes que eu faço, Karine É muito difícil ficar sensível Todos que eu fiz até hoje O que mais pode acontecer É ficar sensível durante a sessão Durante o clareamento Ou durante alguns dias Depois ele vai passando Até passar a parte da sensibilidade Ah, entendi E com uma sessão só Às vezes já resolve o problema? Dependendo do caso, sim Se a pessoa já tem um dente branco Por exemplo Você consegue resolver em uma sessão Tem pessoas que tem o dente mais amarelado O que eu vou te dizer? O pessoal pergunta Fernando, o que seria o dente amarelado? É sujeira? São N fatores Ou a pessoa pode ser o dente natural amarelado Pacientes que são tabagistas Pessoas que tomam muito refrigerante Então essas pessoas tendem a ter o dente mais amarelo O resultado no clareamento Às vezes demora um pouco Aí precisaria fazer uma segunda sessão Mas geralmente em uma sessão A gente já consegue atingir o resultado esperado Ah, isso é bárbaro, né? Você já vem no dentista Faz o clareamento Já sai com os dentinhos branquinhos Isso é show de bola, né? E o clareamento caseiro Não é que falam? O caseiro Ele é mais demorado? Como que é o procedimento dele? O clareamento caseiro, Karina Funciona o seguinte A gente tira o molde superior e inferior Manda confeccionar uma moldeira de silicone E a gente entrega ao paciente As duas seringas clareadoras Com o mesmo gel Só que ele vai colocar uma gota Em cada espaço do dente E vai usar na arcada dentária Alguns pacientes usam em torno de 4 a 6 horas por dia E outras pessoas indicam para usar para dormir Geralmente ele usa para dormir E tira quando acorda Eu sempre saliento com os pacientes Karina, o seguinte Colocou a moldeira na boca Tira sempre o excesso do gel Senão ele pode, às vezes, queimar a papila interdental Que é a gengiva Ah, tá Porque você vai pôr o gel aqui Põe, aí sobe o gel Aí é só dar uma limpadinha com algodão? Algodão ou cotonete Eu sempre falo isso E aí, quanto tempo a pessoa precisa dormir com essa moldeira? Para ter um resultado bacana? Geralmente é de 8 horas Então, por exemplo Tem pessoas que tem um tipo certo de sensibilidade Ah, Fernando, eu não consegui dormir com ela Não tem problema Chegou em casa Fez a refeição Jantar, por exemplo Escovou o dente Não vai mais se alimentar Põe a moldeira Vai assistir televisão Pode estudar Fazer um livro Fazer um trabalho Normal que não vai interferir em nada Quanto mais tempo usar Melhor é o resultado Existem vários tipos de concentrações do gel Tem de 16%, tem de 22%, 24% até 30% A gente preconiza sempre não ultrapassar o limite dos 22% Porque quanto maior a concentração do ácido Mais sensível pode ficar o dente Podendo até levar uma pulpite dentária O que seria a pulpite? Uma dor de dente mesmo E aí quantas noites tem que dormir com essa moldeira? Eu preconizo sempre para meus pacientes O uso de duas seringas Que elas dão em torno de 10 a 15 dias Então aí esse então é um processo mais demorado É um processo mais demorado O resultado é quase o mesmo do clareamento a laser Porém, ele é demorado A pessoa tem que se policiar muito A dieta Por exemplo, durante esses 15 dias Ela tem que evitar alimentos que tem corantes Beterraba, suco de uvo, vinho tinto Café preto Vixe, tudo esses dias sem tomar café Eu ia não dar Jura? Sim, principalmente achocolatado Leite conescal, tolge Essas coisas também interferem bastante Verdade, eu sou colatado Também tem corante? Olha só, gente Tem bastante corante E duas coisas que as pessoas estão muito na moda E que estão atrapalhando muito o resultado do clareamento Que seria o açaí E principalmente quem gosta de comida japonesa O shoyu O shoyu, ele interfere muito no clareamento Eu tive muitos pacientes que não chegaram ao resultado Porque durante o clareamento Ele, ai, Fernando, esqueci Fui comer um japonês, um sushi Usei o shoyu E isso interferiu bastante Olha só, que legal E, Fernando, conta um pouquinho pra gente também Porque a gente tem visto Nas prateleiras de supermercados Umas caixinhas, assim, com umas fitas Que prometem o resultado, né? E ai, a pessoa sai comprando Usando isso Sem um agendamento Sem uma orientação do dentista Isso não é prejudicial? Olha, Karina Eu, como a minha classe odontológica Eu não indico Principalmente essas fitas 3D Tem N marcas que aparecem no mercado Que depois elas somem Eu sempre converso com meus pacientes Eles sempre me perguntam Fernando, o que eu acho? Posso usar tal produto? Por exemplo, passa as clareadoras Que fazem milagrosas, né? A pessoa vai escovar o dente O dente vai ficar branco Gente, isso eu não indico Por quê? Porque não vai Ele pode ser até momentâneo Mas depois ele volta A coloração normal Tá? Então, o clareamento Sempre é no dentista Tem algumas coisas na internet Que o pessoal posta vídeo Fazendo clareamento com bicarbonato Isso a gente não indica também Pode ser que fique branco na hora Mas depois ele volta ao normal O clareamento com bicarbonato Que o pessoal tá colocando muito na internet O pessoal vem procurar Isso é nocivo Não é muito bom pra ser feito Principalmente aos dentes Por quê? Isso sim pode causar uma corrosão E a deterioração do esmalte do dente Então, isso é um cuidado Eu não indico Não é bom fazer, não Pelo amor de Deus, gente Né? Vamos mais uma vez Eu tô falando aqui no programa Que a gente tem que consultar Os especialistas Não é sair fazendo O que a vizinha faz O que você viu na internet Porque hoje a internet Hoje todo mundo procura Tudo no Google, né? E o Google salva tudo Vai todo mundo atrás do Google E aí, né? Ah, Karen Isso que você falou É muito importante Porque as pessoas Infelizmente Estão buscando o Google Pra tudo Tanto pra tratamentos médicos Como odontológicos É A parte odontológica Está muito Eu acho isso Como um grande problema Porque as pessoas Estão olhando muitas coisas Na internet E estão fazendo em casa Isso tem que tomar um cuidado Isso pode levar Até a perda dos dentes Olha, gente Que perigo Então consulte O dentista Vem pra Sorri Prime Fernando Conta pra gente também Qual é a durabilidade Tanto do clareamento a laser Quanto do de moldeira Tá A durabilidade É a mesma, tá, Karen? O que vai depender muito? Da dieta da pessoa Conheço Eu já tive pacientes Que fizeram clareamento Deu 10 anos O dente firme Já está branco Ó, que beleza Agora Quem toma muito café Quem gosta muito De tomar o vinho tinto Eu conheço muita gente Que toma sempre vinho Quem toma muito chá Infelizmente Isso com o tempo O dente Ele pode escurecer Ele pode Ele pode começar a amarelar Então é só Depende da dieta da pessoa E aí se deu Aí uns 2, 3 anos E a pessoa Já deu aquela Amareladinha Ela pode voltar a fazer Os 2 clareamentos Ou a laser Não é indicado mais Só faz uma vez Karen, o que eu sempre Indico aos meus pacientes É sempre a cada 5 anos Tá Já tive pessoas Que me procuraram Pessoas que fazem Todo ano Isso eu não indico muito Porque o que a gente falou O agente clareador Ele é um ácido Tá É o perborato de carbamida Tem o perborato de hidrogênio também Os 2 Eles Em excesso Pode criar uma possível pulpite Até um tratamento endodôntico Tratamento de canal dos dentes Então a gente não indica muito não Então a cada 5 anos Eu acho que é um tempo legal Pra fazer Pra você renovar O seu clareamento Ah, então Muita gente também me pergunta isso Da durabilidade Ah, mas eu vou ter que fazer Todo ano Todo ano Então Tá aí a resposta Mesmo o de moldeira Mesmo o de moldeira Porque queira ou não O pessoal Pessoal pergunta Ah, Fernanda Mas o de moldeira Ele é mais fraco Não, não é mais fraco É o mesmo ácido Tem um agente Que vai causar o clareamento Então isso a gente tem que tomar muito cuidado Porque aí então Ah, o gel é o mesmo Então a diferença de um e de outro É que Um você vai usar o laser Pra intensificar E no outro tem que usar a moldeira É que assim O do laser O pessoal A gente fala A gente usa a luz A luz de LED A luz do fotopolimerizador Essa luz Ela intensifica o agente clareador A cada De 5 a 10 minutos Então isso vai ativar Mais ainda o clareamento Mas Os dois são muito bons Os resultados são os mesmos Tá, Carina Não tem Muita diferença Eu prefiro a laser Que porque O paciente já sai Com o dente branco Do consultório Então ele já Ele já vê o resultado O de moldeira Ele demora 15 dias E as vezes Nesse 15 Qual que é o principal erro Que o pessoal causa Ai, Fernando Eu fiz dois dias Outro dia eu não fiz Ah, tô três dias sem fazer Tô fazendo de novo Dá na mesma? Não, não dá Porque o efeito Ele é acumulativo Ele é concentrativo Tá, então você tem que fazer Todos os dias Ele vai se acumulando Ele vai agindo no dente Pra mim você ficou Três dias Quatro dias É que nem o medicamento Quem tá tomando Antibiótico Antiformatório Ficou um dia Dois dias sem tomar Perdeu o efeito Entendeu? Então pra mim O de moldeira Tem esse probleminha E diferença Não precisa falar O valor Mas também O pessoal tem Muita dúvida A laser é um pouco Mais caro Do que o de moldeira Ele é um pouquinho Mais caro Por causa do produto Que a gente usa Um outro tipo de produto Que ele é um pouquinho Mais Expensivo Mas É pouca coisa Dá pra fazer Clareamento Muita gente me pergunta Ah, mas Fazer clareamento Fica caro Fica caro Não fica caro Não Você tem que cuidar Do seu sorriso O que eu sempre falo Que o importante Do clareamento É antes fazer A remoção de tártaro E a limpeza Muita gente confunde As duas coisas Fernando A limpeza de tártaro Que nem Ontem eu atendi Uma paciente Que falou assim O jato de bicarbonato É a mesma coisa Fazer o clareamento Não A limpeza de tártaro Já do bicarbonato É a remoção de tártaro É a remoção de placa bacteriana Clareamento Ele somente Vai clarear o dente Então uma coisa Não tem nada a ver Com a outra E eu sempre indico Antes de fazer o clareamento Faça a limpeza de tártaro Que não adianta nada A gente deixar a placa Deixar o tártaro E fazer o clareamento As pessoas Estão pensando muito Na tecla da estética Esquecendo um pouquinho Da parte mais importante Que é a parte A base da gengiva Do tecido periodontal Principalmente fazer as instaurações Adianta muito Você vem pro consultório Pedindo pra fazer um clareamento E aí tá com cárie Tá com tártaro Tá com um monte de coisinhas Pra fazer Não tem jeito mesmo Vai fazer em cima de tudo isso Não Eu sempre Bato sempre na mesma tecla Carina O importante é a parte Estrutural dos dentes A estética é sempre Na parte final Então sempre tem que olhar isso aí É isso aí Obrigada Viu doutor Mais uma vez Esclarecendo as dúvidas Do pessoal E a gente volta Mês que vem Com mais novidades Que tem só aqui Na Sorri Prime Muito obrigado a você Carina É um prazer Participar do seu programa Eu que adoro Um beijo pessoal Agende agora mesmo A sua avaliação Em Sorri Prime E Mundo Food É só você ligar Que ele entrega pra você Aí os melhores produtos No seu estabelecimento No seu restaurante Na sua pizzaria E o IASI De como sempre De portas abertas Esperando você Corra até lá Vá conhecer E comece Já O seu segundo idioma Que pode ser o inglês Ou o espanhol Em IASI Agora eu vou até ali E já volto Tchau E aí E aí E aí E aí E aí A Gabi Biju, o endereço certo da moda feminina. Aqui você encontra bolsas, carteiras, cintos, maquiagens, bijuterias, lenços, roupas, entre outros. Venha nos visitar e comprovar nossos ótimos preços e produtos de excelente qualidade. A Gabi Biju está localizada na rua Lourenço Prado, 560, no centro de Jaú. Telefone para contato 3626 1182. A Gabi Biju está localizada na rua Lourenço Prado, 560, no centro de Jaú. A Gabi Biju está localizada na rua Lourenço Prado, 560, no centro de Jaú. A Gabi Biju está localizada na rua Lourenço Prado, 560, no centro de Jaú. A Gabi Biju está localizada na rua Lourenço Prado, 660, no centro de Jaú. A Gabi Biju está localizada na rua Lourenço Prado, 760, no centro de Jaú. Tchau. 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 R-A-Tec Soluções tem os melhores planos XK e também resolve seu problema com celular, tablet, tudo o que você precisar em manutenção deles e conserto também com R-A-Tec Soluções. E as refeições de Isabela Rizato estão esperando por você, experimente, faça o seu pacote semanal, quinzenal ou até mensal e não se preocupe mais que ela entrega as refeições aí na sua casa ou no seu trabalho. Agora nós voltamos em Labelle Clinic que sempre tem novidades na área de estética e a gente ama. Criolipólise de contraste é a novidade bombástica aqui de Labelle Clinic, né Ingrid? Isso aí. Que máximo! Mas explica pra gente o que é essa criolipólise de contraste. A criolipólise de contraste é um novo método de criolipólise, né, que foi criado, então é a inovação da criolipólise tradicional, né, que a gente já conhece, que é um tratamento que causa o congelamento das células de gordura, uma inflamação proposital, né, e o posterior é diminuição dessas células de gordura no organismo. A criolipólise de contraste, ela continua congelando, só que durante o processo de congelamento, ela tem picos de aumento de temperatura. Senhor! Então ela esfria, esquenta. Esfria, esquenta, é isso? Isso, exatamente. Exatamente. A gente pode controlar se a gente quer que durante o procedimento ela esquente apenas uma vez, se a gente quer que ela esquente duas, ou no começo ou no fim, ou três, uma no meio também. Isso tudo é controlado no aparelho, né, mas a intenção da criolipólise de contraste é criar esse choque térmico, esse choque de temperatura, né, que vai aumentar mais ainda essa perca de gordura do paciente. Que máximo isso! Então ele perde mais do que a criolipólise normal, é isso? Perde mais gordura? Muito mais. A criolormal, ela é falado, né, em estudos, que perde-se até 30%. A criolipólise de contraste perde-se até 45%. Nossa, perde muito mais! Que legal! Nossa, muito bacana! A gente trouxe agora, né, o primeiro mês, e foi assim, nossa, maravilhoso! Todo mundo procurando, todo mundo querendo fazer, a criolipólise normalmente fica aqui na clínica 13, 15 horas, né, dessa vez a gente locou por mais de 20 horas a CRIO, porque foi muito bacana, e os resultados também estão sendo bem bacanas. É, o pessoal que já fez a CRIO normal e fez agora de contraste, já viu bastante diferença em resultados também. Olha, que legal! Então é fantástico! Quem já fez e quem gosta, né, de tratamentos estéticos e está amando a criolipólise de contraste. Ah, e ainda bem que a estética é essa evolução, né, porque estão sempre mesmo procurando melhorar pra deixar a mulherada, e os homens também, né, bem bonitos. Muitos homens! A gente estava com locação de quase 10 horas, são homens que vieram pra cá, vários homens fazendo flancos, abdômen, estômago, braço, eles procuram muito a clínica e está cada vez crescendo mais ainda, e cada vez eles procuram pra tratamentos estéticos, não só, antes era mais facial. Então, homem que tinha problema de acne, né, marcas de acne, agora não, agora o corporal tá bombando, eles vêm, fazem CRIO, fazem pós-CRIO, vêm certinho nas sessões, não faltam, e tá assim, eles amam. Acho justo! Viu, Murilo e Leandro? Os dois aqui, acho que deviam fazer tão bem, porque estão barrigudinhos. E eu acho justo os homens também começarem a se cuidar. Por que que só, gente, né? Tem muitos homens que vêm, tem homens que vêm mesmo por vontade, né, assim, eu falo por curiosidade, né, e querem fazer, e tem muitos que a mulher mesmo já vem aqui na clínica, já fazem tratamentos com a gente, e trazem os maridos, os namorados pra fazerem também. Ótimo! Acho ótimo! E, Ingrid, fala uma coisa pra mim, tem alguma contraindicação, alguém que não possa fazer essa CRIO? A contraindicação dessa é a mesma que a da outra CRIO, são mínimas as contraindicações, né, o que mais pega é a parte da hérnia, né, se a pessoa tem alguma sensibilidade ao frio, e algumas outras que a gente faz específico, né, pra cada paciente, mas não tem nada que difere da outra. Tá? Quem fez a outra pode fazer essa também, normalmente, não tem nada, nenhum problema, o pessoal relata até menos dor, porque ela esquenta no começo, então ela fica menos dolorido do que a outra CRIO lipólise, puxa muito o aparelho, a gente vai mostrar pra vocês. Vocês vão estar conferindo aí, com a gente falando, as imagens que foram feitas, né, da CRIO, e até pro pessoal mesmo, que vai ver aí nas imagens, fica um vermelhidão, pode ser que fique um pouco roxo na região, né? Isso, isso é normal. Isso é totalmente natural. É, o pessoal vai ver nas imagens que nós vamos mostrar, é uma paciente que estava fazendo essa parte aqui em cima, essa gordurinha chata do sutiã, na hora que a gente vira, né, que ela aparece, ela estava fazendo e a gente filmou a hora que estava tirando o aparelho dela. Então, ele fica vermelho, ele pode ficar roxo, e isso é da sucção do aparelho, tá? Certo. Não tem a ver com o congelamento, tá bom? Congelamento, a vermelhidão, ele fica, mas ela sai super rapidinho, tanto que a hora que a gente tira o aparelho, a gente faz uma massagem na região e já volta a pele ao normal, tá? Ela vai já voltando na temperatura normal dela. Agora, o roxo é pela pressão, pela sucção que faz. Esse roxo depende, se a pessoa já tem facilidade em ficar roxa, ela vai ficar mesmo. E aí, não pode passar nada em cima, irudói de nada, tem que deixar esse roxo desaparecer sozinho, e o tempo que demora pra desaparecer varia de cada pessoa também. E na imagem, depois, vai mostrar a gente colocando o aparelho de criolipólise. Eu não sei se chegou a focar, mas aí a gente coloca embaixo. E aí, a parte de cima que ela já fez, dá pra ver que fica um pouco vermelhinho. E a gente coloca na parte de baixo. Mas é bem bacana, que nem essa paciente, por exemplo, ela fez essas quatro áreas. Tem gente que vai fazer seis áreas. Vai fazer a parte aqui de cima, né, a do sutiã, essa parte aqui dos flancos, os abdômen inferior, a parte do estômago. Então, o pessoal fez bastante, é bem bacana. E o roxo pode ser que fique em algumas áreas e em outras, não. Entendi, é, por causa da sucção. Vocês vão até conferir aí. Uma das imagens deu pra ver bem a hora que ela coloca o aparelho na parte de baixo, assim. Vindo a... puxando a gordura, né, a área da gordura. Muito bacana isso. É muito bacana, é. Quem faz crio, eu falo que se apaixona, eu sou apaixonada. Eu fiz, dá muito resultado, dá muita diferença. Modela o corpo. Exatamente. E você já vê na hora, praticamente, o resultado, né? O seu foi muito rápido. Foi, foi. Cara do céu. Tem pessoas que normalmente demoram, às vezes, um mês, até dois meses, dois meses e meio. O da Karina, ela me apareceu aqui depois de cinco dias. Nossa, na hora de perceber. O que eu levantei, assim, da maca, eu vi no espelho, já deu pra perceber a diferença. É muito bacana, mas o legal também é você fazer o pós direitinho, né? Tanto com as massagens depois, mas também usar a cinta e tem alguns cuidados que precisa, né, Ingrid? Isso, muito bem lembrado. O pós é importantíssimo, importantíssimo. Tem vários estudos que comprovam que a eficácia e o resultado com o pós-crio é muito diferente. Lógico, ninguém é obrigado a fazer. Todo mundo, se a pessoa vier aqui e falar, não, eu quero fazer só a crio, tudo bem, pode fazer só a crio. Mas o pós dá muita diferença, porque o pós, ele é focado na necessidade de cada paciente. Um exemplo, hoje atendemos uma moça que ela tem tendência à pele flácida. Então, a gente vai entrar no pós-crio dela com aparelhos pra não deixar ficar mais flácido e pra tratar a flacidez que já está. Ah, que bacana. Né? Vamos atender agora, logo em seguida, um moço que a pele dele é bem firme, é gordura. Então, no caso dele, a gente entra com aparelhos direcionados à gordura, pra amolecer e pra tirar, entendeu? Vamos supor, flancos. Flancos, você vai precisar associar massagem junto com o aparelho, não tem jeito, entendeu? Então, dependendo de cada caso, a gente faz um tipo de protocolo pós-crio, não é um protocolo fechado. Pra todo mundo é isso e pronto e acabou. Não, porque cada um precisa de um tratamento, né? Então, o pós-crio é muito importante. Como você disse, o uso da cinta pós-cirúrgica, né? Pra ajudar nessa modelação. Os remédios que a gente fala que não pode tomar, que é muito importante. Então, a gente passa depois uma orientação por escrito pra cada paciente, pra orientar ele no que ele deve, o que ele não pode fazer depois de ter feito a criolipólise, durante o tratamento do pós-crio, que dura de dois a três meses, mais ou menos. E isso é muito importante que ela tá falando, viu, gente? Porque você vai fazer a criolipólise, é um investimento. Então, o pós é muito importante que você faça mesmo. Porque eu vejo que tem gente que fala assim, Ah, eu não vou usar a cinta. Pra que usar a cinta? E tem que usar. Se você quiser um resultado melhor, bacana mesmo, tem que usar. Eu falo que é como um tratamento médico mesmo, de saúde. Se o médico falar pra você, Ká, você tem que tomar o seu remédio de colesterol todo dia pela manhã. Antes do café da manhã. Aí você toma um dia, aí dois você não toma. Aí você toma outro, aí você passa uma semana sem tomar. E a gente fala, por favor, tem que usar a cinta, tem que, não pode tomar tal ou tal medicamento. E tem que vir na clínica duas vezes por semana. Aí a pessoa vem um dia, falta dois, vem outro, não vem outro. Então, assim, é um tratamento que não é contínuo. Não adianta, tem que ser um tratamento certo. Se a pessoa vier seguir certinho o que a gente fala, o que a gente combina aqui, dá muito resultado. Muito resultado. É isso aí mesmo, gente. Tem que tomar muito cuidado no pós e também os medicamentos que não podem ser tomados durante o tempo também, né, Ingrid? É isso mesmo. A gente pede, isso é muito importante pra não parar esse procedimento da CRIU, como é um processo inflamatório. Então, tem alguns medicamentos que não podem ser tomados durante esse tratamento, pra não cortar o efeito e não perder o resultado da CRIU lipólise. É, exatamente. Tem que fazer tudo direitinho, ajudar com a alimentação também, vai ajudar num resultado melhor. Muito. A gente fala que a CRIU, ela induz o seu corpo a gastar aquela gordura, né, também. E usar como fonte de energia uma caloria como um todo, né. Agora, você tem que gastar mais do que você consome. É matemático isso. Senão, o que a CRIU tá tirando, você vai acumulando. Exatamente. Então, ela ajuda muito. Em gordura localizada, ela é perfeita. Pra quem tem aquela barriguinha que não consegue perder os flancos. Tem muito moço que procura a clínica com queixas de flancos, que faz academia, malha, 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 mas flancos não saem. Ah, é, não saem. A hora que faz a CRIU, o corpo começa a gastar e a que começa a perder, dá um resultado muito rápido. Porque a gente vai induzir essa gordura a sair. Mas é o que você falou, tem que ter uma alimentação regrada. Isso é, eu falo que não é comer só folha. Não, não. Mas é assim, é regrar na parte de doce, de refrigerante, não exagerar. Todo mundo consegue comer assim, bem. Todo mundo sabe o que deve comer, né. E o exercício físico também. Um exercício aeróbico, pelo menos umas três vezes por semana pra ajudar. É, também. E tem alguém que não possa, idade, na verdade, que idade é mínima aí pra fazer? Ah, mas quem procura a gente, normalmente, já tem mais de 15, 16 anos, né. Mulheres, é, não tem problema nenhum. Nunca tiver, não tem essa parte de idade. Porque até em criança mesmo, a gente não faz, né. Não tem. Tratamentos, normalmente, em mulheres, a gente faz depois da menstruação, né. Depois da adolescência, aí a gente já começa a fazer os tratamentos estéticos. Mas o pessoal que procura, já tem, né. Já tem 15, 16, 17 anos. Aí já é mais tranquilo, dá pra fazer. E idade máxima também não tem, né. Pode fazer até o vôzinho, a vôzinha. Isso, aí a gente tem que ver, né, os fatores de contraindicação, né. É, aí não é nem só pela idade, é pela saúde mesmo de cada um. E pela parte de flacidez de pele também, ver se não vai prejudicar, ver se a pele é muito flácida ou não, que pele de gente idosa já é uma pele mais fina. Então, tudo isso tem que ser checado. Aí, na avaliação, a gente consegue ver certinho se é indicado ou se tem algum outro procedimento que a pessoa pode fazer que também dá um resultado tão bom ou, às vezes, até melhor do que a criolipólise. Verdade. Muito legal. E você aí, agende a sua avaliação aqui na Labelle Clinic, que a Ingrid vai avaliar você pra saber qual o melhor tratamento. Agora é a hora, nós estamos chegando aí, estamos quase aí já no verãozão, calorzão. Então, tem que se cuidar, né. É, aquela frase, todo mundo escuta que o corpo do verão é construído no inverno, é verdade. Às vezes, a gente até pensa aqui na clínica, né. Ai, no inverno, às vezes a gente combina, né. Olha, no inverno, uma vai folgar uma semana, né, uma das meninas ou outra. Gente, desde quando a gente abriu aqui, ninguém folga. Jamais. Não folga. Então, no inverno, essa loucura, a gente tá em agosto. Até semana passada eu tava fazendo super frio, né, picos de frio, de chuva. E não tem. O pessoal entendeu mesmo que agora que tem que se preparar, já estamos em setembro, né. E agora já é o verão, já. Então, o pessoal já tá se preparando. Até porque quem fez a CRIU agora, começo de setembro, final de agosto, fim de setembro, fim de outubro, lá pra novembro vai ter o resultado final. Que é no pico do verão. Não adianta vir começo de dezembro, fim de novembro. Eu falo, eu vou viajar daqui 10 dias e eu quero perder a barriga, né. Não, tem pacientes que a gente faz tratamento de choque. Que é assim, a gente faz, por exemplo, olha, eu vou viajar daqui 15 dias e eu preciso tirar minha celulite. Nossa, então a gente vai, a gente entra com enzimas, com aparelho, com... E todo dia. Isso, a pessoa vem quase todo dia. Cada dia a gente faz um tipo de procedimento que estimula alguma parte, né, do corpo e alguma quebra de gordura, ou de celulite, ou fibrose. E a pessoa ainda, mesmo assim, ainda tem um resultado legal. Mas assim, quanto mais preparo tiver, melhor é o resultado. Com certeza. Ingrid, obrigada mais uma vez. E vem, gente. Vem, agende a sua avaliação e arrase no verão. Isso mesmo, vem que a gente tá esperando, estamos com promoções, criolipólise em até 12 vezes sem juros, pacote pós-crio, a gente divide, aqui a gente conversa, a gente monta o pacote do jeito que o paciente precisa, do jeito que o paciente pode e a gente tá aberto pra explicar, pra tirar dúvidas, né. Às vezes a pessoa liga, pergunta, é que na avaliação é mais fácil. Mas se o paciente vier até aqui, a gente faz a avaliação, me explica, cada procedimento, tratamento, monta o pacote sem custo, sem compromisso, e eu tenho certeza que vocês vão amar. Isso aí. Então vem pra cá. Um beijo. Corre agendar a sua avaliação em Labelle Clinic. E mais uma vez eu estou aqui no programa pedindo a colaboração de você aí de casa com a entidade Promeninas. Elas sempre precisam de achocolatado, leite integral, produtos de limpeza. A gente agradece se você puder colaborar. E também agora elas estão numa campanha pra arrecadação de gibis, é isso mesmo. Então se você tem gibis aí na sua casa, também leve até a entidade Promeninas. Agora eu vou pra um breve intervalinho e já volto. NUT, 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 Bavária, NUT, NUT, NUT. Saborosas e nutritivas NUTs, classeadas, torradinhas na hora. Amendo, amendoim, castanha de caju, macadame, nós pegamos. De canela vai te seduzir, é de dar água na boca, você não vai resistir. NUT, 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 Bavária, NUT, 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 Bavária. NUT, NUT, NUT. Se você gosta de fazer as coisas de um jeito diferente, você é como a gente. Se você é movido por suas paixões e gosta de aprender sentindo tudo na pele, você é como a gente. Se você aprende em qualquer lugar, sem hora marcada, e ao invés de seguir ordens, você encara desafios, você é como a gente. Se as fronteiras não são barreiras pra você, certamente a gente fala a mesma língua. IASG, inglês diferente pra você ser um cidadão do mundo. IASG, Belém. IASG, cheapestil. E a gente fala que é uma teenagers importante, você é uma legislatura que é a memória para jovens, você é como a gente. Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti